A primeira vez que eu fiz intercâmbio, eu decidi fazer o high school, estudar no ensino médio, ter essa experiência com a cultura americana, e eu fui para o Alabama. Eu, basicamente, me vi no meu primeiro ano que eu fiz high school, me vi num filme. Foi uma experiência muito boa, porque eu pude ter contato com outras culturas. E eu morei numa casa de negros, numa casa de negros muçulmanos. Só que você chega lá, você vê que não tem nada a ver, cara. Tudo muito tranquilo. A gente da Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Argentina, Peru, Colômbia, Bolívia. Indianos, chineses, mexicanos, brasileiros também. Você conhece gente do mundo inteiro, assim. E é uma coisa assim, a língua também está te unindo a essas outras pessoas. Você percebe que a partir de agora você tem uma ferramenta, que é a língua, para falar com o mundo inteiro. Eu joguei futebol americano. Então tem todos aqueles personagens que a gente vê e está acostumado, né? De, ah, tem o time de futebol, o time de basquete, as cheerleaders. E lá você consegue vivenciar a cultura mesmo. Você fala, você escuta, você lê, você estuda o tempo inteiro. Você respira a cultura americana. Então isso, para mim, foi uma experiência fundamental na minha vida, que hoje me dá na profissão, né? Olha, eu acho que tem que fazer intercâmbio. Se você tem oportunidade, faça. É uma experiência que você vai carregar para o resto da vida. É muito bom. Vá logo. Você vai voltar a outra pessoa, assim. Faça porque vale a pena. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri